Essa dica Essa dica, essa dica me enerva Essa dica comigo não pega Essa dica, essa dica me enerva Essa dica comigo não pega Tu toma cuidado, toma, tu vais sair enganada Tanto estilo, tanta língua pra depois não dar em nada Grande carro, grande casa, mas é tudo do amigo Tu estás-me a dar tanta graça, ele é pishback de sangue Não sabe então, dou-te lição, aprende bem com atenção Chaves armado em garanhão, calma, 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 não é assim não Tu já te vens a armar, tipo que não vou aguentar Teu fogo vai apagar O carro que ele tem é bluff, a casa também é bluff Todo o dinheiro é bluff, a cama é bluff, é tudo bluff O carro que ele tem é bluff, a casa também é bluff Todo o dinheiro é bluff e na cabeça não tem nada Essa dica, essa dica me enerva Essa dica comigo não pega Essa dica, essa dica me enerva Essa dica, essa dica me enerva Todos os homens que estão luta, mas essa mulher é perfeita Essa dica, essa dica comigo não pega Já te disse que aqui não pega não Diz devagar com essa tua mão A tua atitude vai dar confusão E não estranhas, calma, não fala Só bata, bata e respeito, olha essa situação DJ Kamala, Fênix Esses boys estão crazy Um gato, um gato tem que dar aula nesses puto É só bluff, mas um clássico O auditório da neve O carro que ele tem é bluff, a casa também é bluff Todo o dinheiro é bluff, a cama é bluff, é tudo bluff O carro que ele tem é bluff, a casa também é bluff Todo o dinheiro é bluff, na cabeça não tem nada Essa dica, essa dica me enerva Essa dica, comigo não pega Essa dica, essa dica me enerva Essa dica, comigo não pega